alegria 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 meninas lindas as músicas ela ela se mexe oi queridas eles mexem na música de colômbia né cuba e e brasil colômbia aqui depois ele vai fotografar todas as dançarinas árabe ela me chama de manhã é a lei a lei a lei a arte layer de manuel layer de manuel layer de manuel essa são o grupo como estamos nesse fazendo maravilhoso que lindo gente até tem tenda aqui eu não é como um espanhol né eu vou passar e agora ligaram a luz do sol que lindo o manga até tá lá eu vou mostrar a piscina para vocês olha que lindo ó e hoje estamos aqui cadê meu janela fica outro lugar vou mostrar a piscina para vocês aqui se tá frio nós podemos colocar coisa tá aqui ó e aqui a piscina para nós fica na piscina ó e aqui que nós vamos ficar também e esse tudo no rio de janeiro ainda bem grande aqui mas eu não quero ir outro lado eu estou muito feliz aqui no rio de janeiro olha esse ar de manga tá cheio de manga tô muito feliz o primeiro dia no dia no rio de janeiro e amanhã vai começar trabalho de oficina que nós vamos ensinar e mostrar a cultura de cada país